. Só pediu o Mafal, Fernandes também de cabeça. Naldo recupera. Paulinho Dias, Leandro Silva. E a sobra é do Naldo. Jogando pro Donô. Começou de segundo tempo. Tá lá no meio jogando o Gabriel Vasconcelos. Na grande área seria pro William Barbaço mais uma vez. Agora perdeu o Márcio. Ficou pro Naldo. Pode experimentar o Naldo. Boa abertura. Agora pro William Barbaço. Passadeira no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Joinville vai pra sua última modificação. Robson no escanteio. A bola foi lá pra grande área. Atirou de cabeça o Naldo. Gabriel Vasconcelos. Naldo de novo. Leandro Silva. Coça desequilíbete. Tchau. Tchau.